Olá, aluno! Tudo bem com você? É o seguinte, vou explicar para vocês aqui a diferença dos dois aplicativos de forma bem rápida e como você logar no aplicativo. Primeiro, é muito importante você saber que nós temos dois aplicativos. Temos o CMSP Infantil e Iniciais e o CMSP. O Infantil e Iniciais, ele é para alunos dos anos infantis, os mais novinhos e dos anos iniciais. E o CMSP é do Fundamental 2, que é do sexto ano, até o terceiro do Ensino Médio. Então, essa é a diferença dos dois aplicativos. Você tem que ter um dos dois, tá? Um não loga no outro. Então, se você é do Ensino Médio, você não vai conseguir logar lá no do Infantil e vice-versa. Então, para você ter o primeiro acesso aqui, é muito importante você saber, e uma coisa que a gente percebeu muito, é que quando o aluno coloca aqui o login, o aluno não está colocando o dígito e o SP, que é da UF. Então, o login aqui é seu número do RA com o dígito e SP no final. E a sua senha padrão inicial aqui é a sua data de nascimento, ok? Então, se você nasceu no dia 1 de 1 de 2010, você tem que colocar 01-01-2010. Caso você não saiba o seu RA, aqui mesmo na tela tem aqui, clique aqui, que é no RA. Então, você vai colocar qual é o município, o nome da sua escola, seu nome completo, sua data de nascimento, o nome da sua mãe e o código. Aí você vai consultar o RA. Aí, caso você não saiba a sua senha, se algum dia você já entrou e de repente você não lembra a sua senha, é só você clicar aqui em Esqueci a Senha. Aí ele vai abrir aqui a sede, você vai selecionar aqui, Esqueci a Senha. Você vai selecionar que você é um aluno. Aí aqui você vai digitar o número do seu RA. Aqui você vai colocar o dígito, a UF já está preenchida como SP, a data do seu nascimento. Quando você clicar em Enviar, ele vai automaticamente mudar a sua senha para a sua data de nascimento. Aí você volta aqui no aplicativo, colocando o número do seu RA inteirinho, inclusive você colocar o dígito e tem que pôr o SP no final e a sua senha aqui, que é a senha que você alterou ali, você colocou no Esqueci a Senha e você recuperou. Isso vale para os dois aplicativos. Veja que eles são idênticos. Você pode, aqui também, tem o Esqueci a Senha, o Esqueci o RA, o login é no mesmo formato, tá? Então, o número do seu RA com o dígito e a UF, que é o SP, e a senha, tá? Qualquer coisa pode colocar comentários aqui embaixo.